Depois desta intervenção que nós tivemos a ver, no fundo quase que uma semi-mentoria, eu pergunto o seguinte, daquelas 5 lições, se só pudesse escolher uma, qual delas escolher? É a gratidão, a gratidão, todos nós temos coisas para sermos gratos e às vezes as pessoas pensam que precisam ter mais e depois é que vão ser gratos, mas não, a gente tem que ser mesmo gratos pelo tempo. Mesmo que tendo pouco? Ter pouco às vezes é mais, a sério, estávamos agora a falar ali um bocadinho, alguém que veio me dizer que já teve muito e hoje está muito mais feliz que quando tinha muito, porque a verdade é mesmo isso, às vezes ter muito é muitos problemas, muitas responsabilidades, muitas coisas que podemos perder, muitas coisas, é um estresse que não dormimos à noite, não é? E ter menos, às vezes temos mais vida, ok? E a vida não é por o que temos, obviamente vamos lá falar do dinheiro e dessas coisas, é muito mais o que temos em amor, as pessoas que temos à volta, as pessoas que nos dão felicidade e temos que ser gratos por isso. Mas há um provérbio popular que diz, casa onde não há pão toda a gente ralha e ninguém tem razão. Como é que nós lidamos com essa situação? Não, mas obviamente é o que eu também disse, há sempre, é que temos que ultrapassar aquela parte da necessidade, isso não é ser, eu não é dizer que não temos nada, não é? Nada, não vamos ser felizes com nada. A coisa é que não podemos ter a motivação é ter uma tonelada de papo secos, e isso não vai fazer ninguém, porque depois vamos ralhar porque temos demais e de quem é que tem mais e etc. Isto é uma maneira da gente pensar e temos uma maneira de perceber que na vida não é ir atrás das coisas que não são importantes, mas é ser grato pelas coisas que são importantes, ok? Há muitas pessoas com muito dinheiro que hoje em dia, não é? Tivemos o Steve Jobs, aos 50, o dinheiro todo que ele tinha não tinha saúde, está por ser. Há outras pessoas que temos pessoas que perdem os filhos ou não falam com os filhos, temos... Ou seja, o passar da necessidade e depois temos a ganância. A ganância, quando pensamos que fizemos muito, 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 muito e depois é que chegamos a esta parte de estarmos um bocadinho com libertação, de pensar que afinal não é preciso isto tudo para sermos felizes. Às vezes podemos ser felizes e eu acho que durante a Covid muitos viram isso, só que já esquecemos outra vez, porque isto é uma daquelas lições que é rápida. Que foi muito rápida. Muito rápida, é. Se calhar precisávamos de mais um tempo. Meio. Para entrar... Não, eu não quero mais Covid. Não quero mais. Mais Covid. No entanto, outro aspecto que eu gostava de lhe perguntar, porque foi algo que de alguma forma eu já conhecia essa fase, no fundo essa situação, porque é algo também que os americanos falam muito. que quando nós nos candidatamos a um emprego, principalmente no mundo anglo-saxónico, é normal que numa entrevista de emprego nos perguntem quando é que tu falhaste. O falhar. Não. O falhar para o pensamento anglo-saxónico é muito importante, porque significa que pelo menos já fizemos alguma coisa. Não. E que aprendemos alguma coisa. Quando alguém se candidata para trabalhar consigo, o não falhar significa o quê? Eu vou-lhe dizer, eu gosto de saber se falhou e porquê, porque vai-me mostrar, porque a próxima pergunta é e como é que agiste, como é que tu conseguiste vencer, o que fizeste, fosse-te dormir por um mês, tentaste através, encontraste uma nova maneira de tentar, fosse-te por cura de ajuda, aprendeste mais. Então, isto é o que é importante, é como é que agiste depois do falhanço. Quando alguém nunca falhou, a gente nunca sabe como é que vai ser quando acontecer. E aí é que é um grande risco, não é? Porque as pessoas agem diferentemente. E até se eles falharam e agiram numa maneira que eu não acho que se calhar tinha sido a melhor, dá para começar uma conversa. Quando não se falha, nem conversa conseguimos ter. E é verdade que as pessoas, se não estão a falhar, não estão a experimentar a ser os melhores que podiam ser. Certo. Porque para a gente ser o melhor que tem que ser, temos que falhar, não é? Isso aqui é como o Ronaldo, quantas falhanças é que ele tem num gol, para ter um gol. Se calhar 9, 10 e entra, enfim, há de entrar um gol. Há jogadores que nunca falham, mas também nunca puderam um gol. Certo, mas por exemplo, nós em Portugal colocamos muito a tónica nos jovens de que têm todos que ter 20. Todos têm que ir para a faculdade e tirar as maiores notas possíveis. Para quê? Para depois terem um bom currículo, para depois poderem ir para um bom emprego. Já está a mudar, eu acho que está a começar a mudar porque as empresas já não estão pedindo o currículo da escola. Já não estão, eles querem perceber quem é que tu és, o que é que tu fazes, como é que tu agis em vida real, como é que é que tu pensas, o que é que tu queres atingir e alguém que não foi bom na escola, muitas vezes está a empregar as pessoas que foram boas na escola. Então temos que começar a perceber que tem que haver um equilíbrio. Isso aqui é, obviamente não é alguém que não experimenta nada na escola, mas é alguém que faz o melhor na escola e se calhar o melhor era o 16, ok? Se era o melhor, tudo bem. E muitas vezes se calhar quem teve 16 até compensou com outras skills, skills de pessoas ou compensa a criatividade, a maneira de ser mais persistente e isso também as pessoas e as empresas precisam. E eu acho que é isso que está a começar a acontecer. Eu acho que quando eu comecei cá a fazer negócios e tudo em Portugal, as pessoas tinham muito mais um estigma de falhantes. Hoje em dia já não é tão mau, ok? Hoje em dia já referem o falhanço com orgulho? Mais. Ainda não está totalmente lá, mas há muitas pessoas que percebem, olha, falhei, mas consegui depois aprender com isto e fiz isto. E eu acho que é isso que começa a acontecer, não é? A experiência de vida começa a ser cada vez mais valorizada no mundo dos negócios? Muito mais. Hoje em dia eu acho que a experiência de vida é se calhar o teu maior currículo. Eu digo a pessoas, é por isso que eu digo aos nossos estudantes e tudo, experimento a coisa. Vai fazer 20 horas no veterinário, vai trabalhar no arquiteto, vai pôr isto no teu CV, começa a pôr isto no LinkedIn e isto tudo. Porque essas experiências é que valem. Viajar, viajar é uma grande vantagem. As pessoas nem percebem o que é isso. Ter amigos diferentes, pessoas e com culturas diferentes, tudo isso vale mesmo muito. Porque estamos hoje em dia num mundo que é mesmo global e temos até o global dentro de Portugal no momento. Então é melhor sabermos trabalhar com isto. Então, Timo Vieira, 2026, candidato à presidência da República. Exato. Qual é o grande desafio nessa candidatura? É ganhar primeiro, depois é começar a ajudar e trabalhar com Portugal para termos um mindset que coisas boas são possíveis e que conseguimos usar o nosso talento. Não precisamos de mudar do país, mas podemos mudar o país. Conseguimos ter uma visão para esse país, que é uma visão que eu acho que temos o talento para podermos crescer PIBs, mas melhor que isso ainda crescermos o Portugalidade que temos. Eu acho que isso é muito, muito importante. E para mim, como independente, é trabalhar com os partidos todos, começar a encontrar coisas comuns que acreditamos e trabalhar a executar algumas coisas comuns de ver se só falarmos do que é diferente.